Olá, você que está ligado nas redes sociais do Pau Dalho Online, acompanhando a gente, estamos aqui no Parque de Eventos Peira Rio Pilguerra, para falar agora um pouco com Paula Marinho. Paula, o que é que você está achando dessa festa desse ano do Márcio São Sebastião em Pau Dalho? Boa noite, tudo bem? Eu estou achando maravilhosa. Ontem, antes de subir, antes de vir aqui no Alpalco, eu andei, conversei com as pessoas lá embaixo. Hoje, novamente, e o que eu tenho visto é que as atrações correspondem ao anseio da população. É muito bom, o pessoal está gostando e a receptividade. Hoje eu tive o prazer de andar com o Marcelo e todo mundo parabenizando, agradecendo. A juventude também, bem participativa, alegre e se divertindo. E a gente também, a gente está aproveitando bastante. O importante, Paula, é que a gente falou em outras entradas, questão de segurança também, o pessoal pode vir tranquilo, não é? É sim, ontem foi bastante calmo e eu acredito que hoje também. As pessoas vão aprendendo a participar desses eventos de maneira ordeira, harmoniosa, o que é bom, não é? Porque a gente vem para se divertir, para ser mais feliz. É aquele momento de descontração, dessa vida diária que é tão pesada já de trabalho. Pois é, e o pessoal que está em casa, vem curtir a festa, mas também não pode esquecer que hoje é um dia especial, que é o dia de São Sebastião, não é? É verdade. E amanhã nós vamos ter a procissão com o encerramento da festa. E também as atrações, eu acredito que vai corresponder, porque eu já vi um spoilerzinho do que vai acontecer amanhã. A turma está super animada. Paula, Marinho, muito obrigado pela sua participação e aproveita a festa. Com certeza, vou lá. Gente, isso é a cobertura do Pau Dário Online na festa de São Sebastião 2024. Daqui a pouco a gente volta. Amém.